Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Era Mágica, galera. Bora jogar? Bom, hoje a gente vai evoluir de novo no Ares Magica. Já montei aqui um lugar pra gente fazer os rituais, ó galera, que ficou da hora pra caramba, certo? O Vida falou que isso aqui é L. né, mas eu acho que não. Mas é isso galera, vamos também anunciar quem a gente vai enfrentar na próxima batalha. Olha, 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 olha isso galera. Mano do céu, como é bonito, mano. Eu quero muito morar nesse bioma pra sempre, eu não quero mais sair daqui, velho. Essa parte preta aqui é onde a gente demarcou pra fazer os rituais. Os rituais, o tamanho máximo deles é 9x9, tá ligado? Essa parte preta tem exatamente 9x9. Quando a gente ir selecionando aqui, vocês veem que aqui em cima precisa de três coisas. São essas três coisas aqui, ó. E a gente vai craftar isso aqui pra começar a fazer a primeira magia. O pessoal falou que a gente tem que molhar couro. Aí a gente consegue fazer ele, tá ligado? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Vou pôr aqui, ó. Vou pôr água aqui. E vamos ver se a gente consegue molhar a couro. Pronto, temos aqui o velum. Facinho, certo? Agora a gente taca lá esse e esse. E a gente vai finalmente conseguir fazer a magia. Belezinha. Haha! Agora aqui é o seguinte, cara. A gente vai ter que fazer o ritual. Mano, o ritual desse cara aqui é ritual of arcana. Tá aqui. Ritual of arcana. É ele mesmo, galera. E a gente vai ter que fazer tudo isso aqui. Então vamos que vamos. Agora vocês entendem por que eu fiz esse desenho. É justamente aqui, ó. Certo? A gente vai arriscar aqui. Exatamente esse desenho aqui, ó. Que bonitinho. Olha que bonitinho. Pimba. Pimba, 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 pimba. Pimba, 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 pimba. Pegar o pozinho rosa. Tá. Aí a gente coloca ele aqui. E se eu não me engano agora... Beleza. Tá tudo pronto. Tudo montado aqui. Tudo pintado. Certo? Bom, vamos ver se a gente consegue completar agora, né, galera? Aí. Hahaha! Olha o nosso pergaminho, galera. Olha aí, galera. Hahaha! Hum... Pela aí. Ó, ó. Eita! Ih! Não queimei. Pronto, galera. Olha que da hora. Uhul! Que da hora, galera. Deixa eu ir lá zoar com os caras lá. Bruxa. Bruxa? Ai! Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Ih! Pô, olha que trouxe o bagulho, velho. Galera, eu não vou focar muito em explicar nessa série. Porque essa série é correria. A gente tem apenas uma semana para destrinchar. Quando acabar a Minecraft UFC, vão ter... Vão vir várias séries aqui no canal de modpack, galera. Várias. Várias. De vários modpack com quest, sem quest, mágico, no mágico. Aventura, sem ser aventura. Multiplayer, single player. Tudo isso? Já se inscreve no canal aí, galera. Que vão vir muitas séries maneiras quando acabar a Minecraft UFC. E nelas eu vou explicar tudo direitinho. Deixar tudo destrinchadinho. A gente vai viver várias aventuras maneiras, tá ligado? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, mano. Eu estava conversando com o Nofax. A gente já tem essa magia aqui, que é a Fly. Que eu fiz ela só para a gente poder evoluir, né, mano? Chegar logo no level 30. E aí, o que acontece? Eu tenho que fazer, no mínimo, mais duas magias. Então, eu deixei aqui já preparadinho. Que é essa daqui, ó. Frost Damage. E a gente vai fazer também a Fire Damage. Porque uma contra a outra. Então, se o nosso oponente vier de Fire, a gente vai de Frost e vice-versa, tá ligado? São materiais até fáceis, até. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, eu vou vir aqui e vou... Eu acho que se você clicar nela, dá para a gente ver os materiais, tá ligado? Deixa eu ver. Isso. Eu vou pegar, vou separar todos esses materiais primeiro. Para depois colocá-los ali no chão e fazer o desenho do ritual. Beleza? GG. É só pegar a nossa giz de cera e rabiscar aqui o treco. Coloca essa receita aqui no meio. E aí, a gente vai fazer os rabiscos que está pedindo ali. Pronto. Agora é só colocar o nosso Purify. Cadê ele? Beleza. A gente já tem ali o desenho da Arcana. Eu acho que já está tudo certinho, né? Vamos clicar com o nosso Purify Vintel. E ele vai aparecer ali, ó. Todos os itens que ele pede, tá vendo? Flutuando. E agora, se eu não me engano, é só a gente passar clicando, tá ligado? É só passar clicando que ele vai puxar direto da nossa mão, mano. Certo. Vamos lá. Vamos desenhar. Agora sim vem a parte boa. Triângulozinho. Aceitou. Losango. Aceitou. Triângulo do ponto de cabeça. Aceitou também. E círculo. Aceitou também. Haha! Flamme and the Flamme Fighter! Não, não é Flamme Fighter. Não, é gelo. É gelo. Blizzard. Haha, molecote. Haha! Vamos ver se tem alguém no servidor pra lá e testar? A gente acha alguém pra testar, mano. Trollei! Ai, saquei fogo do Bruninho. Só sei que agora a gente tem uma magia de gelo. E agora a gente vai fazer a de fogo. A de fogo é essencialmente igual a essa. Praticamente todas as magias são iguais. Então eu vou fazer a de fogo, vou fazer a de poison, as outras todas. E aí eu vou voltar quando já tiver todas elas, só pra mostrar pra vocês. Testando elas, tá ligado? Mas eu quero anunciar pra vocês quem a gente vai enfrentar, galera. Bom, eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Mas a gente saiu com o Forever Vinho, certo? É, galera. Vamos enfrentar o Forever's Play. Mas ele não tá jogando, então eu não sei o que vai rolar. Galera, break news. Como vocês viram aí, eu acabei de anunciar. O nosso adversário seria o Forever's Play. Só que por problemas pessoais, ele não conseguiu entrar nenhuma vezinha no servidor. Então a gente resolveu mudar, né? Já que uma outra pessoa também, que é o Carlinhos, também não tá entrando mais pra jogar. Então o que acontece? O adversário do Carlinhos era o Vida. O adversário do Forever Vinho era eu. Eu e Vida não se enfrentamos ainda. Então a luta será contra o Vida 144P, galera. Certo? Vamos lá. Vamos se armar pra tentar vencer. Porque agora o Vida tá jogando. O Vida tá jogando. É um adversário a respeito. É um adversário a altura. É da Stone Gang. E vamos lá, galera. Vamos pra cima do Vidinha. Certo? E é isso. Infelizmente, a luta que eu tava mais esperando, que era contra o Forever Vinhos, não vai acontecer. Mas, enfim. Vamos que vamos, galera. Partiu. Lutar-se por mim quanto o Vida, hein? É nóis. Mas eu acho que eu vou fazer isso daqui a pouco. Porque a gente tem um compromisso com o nosso querido amigo Never, mano. A gente vamos lá na base dele lá, porque ele vai mostrar uma coisa muito legal pra nós, que vai nos ajudar. Aqui, Never Say Never. E aí, Neverzera? Opa, e aí, Raul? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mano. Essa casa aqui tá chique, hein, mano? Olha o tanto de mundo que tá ali, ó. O negócio aqui tá... O negócio tá doido aqui. Mano, eu falei mais cedo com você sobre encantamento e tal. Você falou que tinha uma mesa muito louca aí, que fazia os encantamentos facinhos. Tem como você mostrar pra nós? Hum, é o seguinte, Raul. Mostra aí. A mesa que você tá querendo saber é essa mesa aqui. O nome dela é Soul Enchanter. E essa mesa funciona da seguinte forma. Você consegue escolher os encantamentos que você vai querer usar. E tu gasta muito pouco XP nela. Aí tu usa nela essa paradinha chamada Soul Shard. Pega ela aí no inventário pra tu ver. Caraca, esse aqui você consegue, como, matando bicho? É o seguinte, pra tu fazer essa parada aí, tu precisa fazer um ritual aqui nesses tamborizinhos aqui. Tambor? É, esses negócios aqui. Parece um banquinho de barco. Então, ó, é o seguinte. Deixa eu pegar esse aqui. Eita! Eita, o que aconteceu? Me dá um tapa aí, Raul. Caraca! Aí! Aí! Meu Deus! Que isso, velho? Que que foi isso? Ai, ai, é que eu tava fazendo um bagulho aqui. Que que foi isso, cara? O cara tá desesperado. Ai, ai, é o seguinte, ó. Ó, ó. Mota em cima desse negócio aí. Ah, foi isso aqui que fez? Eita! Que que é isso, velho? Não tapa, socorro. Meu Deus do céu. Que desgraça é essa, mano? Tá, mano, beleza. Posso testar aqui a mesa aqui? Vamos ver como que ela funciona? Cala aí, cala aí. Tu vai pegar essas full shards aí. Pra tu fazer essas full shards, você vai precisar usar um negócio aqui que eu odeio, mas a gente tá queimando ele. Então, é de boa. É isso daqui, ó. Danada! E é o seguinte, a gente queima essa parada aqui. Queima mesmo, tá ligado? Ahn. Aí a gente faz isso. Eita! Eita! Eita, que cara furgado! Como é que você furou a fila aí, irmão? Ai, que pinocésio. Nós bota essa porqueira véia aqui. E bota uma farinha de osso aqui no meio. Aí tu só pega um isqueirinho. Tasca fogo. E olha só o que vai acontecer. Fica vendo? A magia é doida, a magia é mágica. Cadê? O que tá acontecendo? Eita! Aí, tá vendo? Olha só o que aconteceu, velho. Todos eles viraram a soul shard. Caraca, mano. Eles viraram esse bagulhinho, né? Nossa, que da hora, velho. Mano, eu não tenho como fazer esse ritual e nem tenho como fazer aquela mesa. Até tenho, mas vai demorar muito. Eu tenho que entrar no mod e tal. Mas é o seguinte, posso usar suas coisas aqui? Vamos fazer uma parceria? Você deixa eu usar esse bagulho aqui e eu faço alguma coisa pra você em troca, por favor? Pode ser, velho. Aí. Ó, seguinte. Tu vai clicar aqui na mesa, vai colocar o item que você quiser. Coloquei a espadinha. Ah, mas só tá aparecendo o encantamento de level 1? É assim mesmo? É assim mesmo. Aí o que tu faz? Tu vai encantando. Tipo, sei lá, um durabilidade. Aí tu clica uma vez. Tá aparecendo o sharpness. Vou pegar o sharpness. Sharpness 1. Aí, beleza. Pegou o sharpness. Aí vai escolhendo. Você vai escolhendo o encantamento. Vai chegar uma hora aí que vai chegar o sharpness 2 e o sharpness 3, o sharpness 4. Ele vai subindo, sabe? E vai colocando em cima da armadura? Vai colocando em cima, velho. Ó, já apareceu o sharpness 2. Então, já pego o sharpness 2. Lute. Nossa. Fari aspect. For pau. Caraca, é infinito isso aqui. É infinito, velho. Você pode brotar a sua espada de negócio. Olha, galera. Em um minuto. Caraca, em um minuto. Olha a espada que a gente fez, galera. Em um minuto, velho. Seguinte, ó. Olha a minha picareta. Tá, tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Ó como é que ficou a picareta. Mas você ainda não me disse o que você quer. Exatamente, meu querido. Então, é o seguinte. A sua tarefa é fazer uma farm de XP pra nós. Você consegue? Ai, ai, ai. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer uma farm de XP, mano. Você tem os spawners tudo? Tem que ser manual. Tem, cara. Tem um guardadinho tudinho aí. Caraca, tem que ser manual? Como é que vai ser isso, manual? Você pode ir. Inclusive, minha picareta ficou boladona. Mano, eu não sei mexer com o manual. Minha missão na terra é automatizar tudo, velho. Ah, não, cara. Então você não serve pra esse serviço, não, Raul. Ah, mano. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o menos automático possível. Tipo, vai ser muito, muito... Vai ser semi-manual. Pode ser semi-manual? Beleza, meu querido. Seis horas e meia depois. Bom, galera. Vocês viram aí. O Neverzinho pediu pra gente fazer um esquema lá na mob trap dele. Na verdade, a mob trap já tá feita, certo? Então, vamos lá arrumar. Eu separei aqui alguns itens do mod pedestal, galera. Pedestal, tanque, bottle, dropper e de magnetic, tá ligado? E também tô aqui com três pedestais. E vamos levar também uma lever, certo? Never say never. O Neverzinho tá ali. O que a gente vai fazer, mano? Ele tá fazendo o ritual, certo? Deixa ele fazer o ritual. A gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai colocar aqui... Vamos montar o negócio, galera. Vamos colocar um pedestal aqui. Aqui. E outro pedestal aqui. Vamos colocar esse aqui em cima pra eles não pular. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar dois pedestais, certo? Um de cada lado. Um a gente vai colocar o magnetic, que vai puxar o item. E o outro a gente vai colocar o tanque, que vai armazenar. Certo? Ah, não, mano. Vamos colocar o tanque, mas vamos antes encantar o tanque, né, mano? O capacite... Capacite... Pedestal capacidade. Pronto. Fiz aqui o máximo de upgrade que dá, talvez. Não sei se é o máximo mesmo. O que eu sei é... Vamos colocar aqui um pedestal. Outro pedestal tá aqui. E um terceiro vai ficar aqui do lado. Que talvez seja bom. Seja um bom lugar. Não sei. Tomara que eles passem pelas paredes, né, mano? Se for que nem o Wi-Fi aqui de casa, não vai passar não. Certo, galera? Agora o que a gente vai fazer? Vamos conectar esse magnetic aqui. Esse cara, ele vai puxar o XP. Vai mandar pro tanque, que tá com mega capacidade. Full capacite. Aqui. Então a gente vai conectar esse cara nesse cara. E aí ele vai mandar todo o XP daqui pra cá. Vocês podem ver que tá piscando ali, verdinho. Certo? E agora, nesse último tanque, a gente vai colocar pedestal upgrade, que é o dropper. Beleza? Colocamos nessa mão. E a gente vai conectar ele nesse cara aqui. E aí ele vai começar a jogar a XP pra nós. Quando a gente quiser travar, a gente trava e abre a porta aqui, né? Isso aí. E quando a gente quiser XP, a gente abre aqui. E aí ele começa a dropar. E aí é isso, galera. Esse cara puxa todo o XP desses malucos, porque esse aqui é o upgrade magnetic. Joga pro tanque. O tanque tá guardando lá, ó. O tanque guarda pra caramba. Quando a gente quiser XP, a gente vem e abre aqui. Certo? Simples e fácil. Como o tempo tá matando pouco bicho, vai demorar um pouquinho. Mas é isso. Basicamente é isso. Agora eu vou chamar o Neverzinho pra ver se ele gostou. Se tá pago, né? Se tá pago o negócio aqui, né? Vamos lá. Bom, galera. Fui chamar o Neverzinho aqui, mas parece que ele deslogou, velho. Parece que a mãe dele chamou ele e falou que se ele não desligasse o computador, ele ia apanhar, tá ligado? Então, é nisso. Vamos fechar aqui o vídeo, mano, nesse carnaval loucura que abajou. Certo? Eu acho que tá pago. Tá funcionando perfeitamente ali. É só nascer o zumbi. Vai guardando a XP ali. E eu sei que tem outros métodos de fazer isso, galera. Mas isso é o que dá pra fazer nesse modpack, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo um grande abraço e valeu!